Salve, salve, senhores! Papinho retíssimo aqui no nosso canal. A ideia, e é uma pergunta muito frequente, principalmente das pessoas que não são desse meio, e às vezes até algum analisando traz isso, alguma coisa na linha do como você aguenta ouvir os meus problemas? E outras pessoas que estão começando a psicanálise, que desejam ser psicanalistas, costumam ter dúvidas. E a clássica, há pacientes difíceis? Ou, há pacientes mais difíceis? Essa é uma pergunta bem válida, bem legítima. Bom, primeiro, eu entendo que nesse tempo de experiência, de escuta, muitos casos atendidos, muito trabalho com família, com psicóticos, pessoas com autismo, esquizofrenia, eu sinceramente não consigo encontrar essa métrica. Eu não consigo pensar que resistência necessariamente torne o caso mais difícil. Eu não consigo pensar que movimentos destrutivos torne um caso mais difícil. Eu não consigo pensar nenhum conceito clássico, transferência, contra transferência, que torne um caso mais difícil. Eu entendo que os casos são difíceis. E eu entendo que em todo o processo terapêutico, em todo o processo analítico, você vai ter uma flutuação natural de graus de dificuldade. Compreende? Em certo momento, o processo analítico flui, num outro momento ele regride, num outro momento ele avança. Às vezes o trabalho analítico começa difícil e vai se tornando mais modulado no quesito processo. Às vezes é o inverso. Então, não há um critério específico. E isso que me empolga nessa prática. Não é uma prática que combina bem com rotina. Porque você atende um número variado de pessoas, situações variadas da vida, com essa mesma pessoa, e você terá que encontrar um caminho sui generis, criativo e muito específico para cada psique. E aí é uma dificuldade geral. Como eu me entendo bastante junguiano, com uma licença poética, esse nome junguiano, que na verdade é horroroso, não existe, eu aposto no método dialético. O método dialético é um confronto, ora diplomático, ora bélico, com as forças do inconsciente que movem, que nos movem, que nos movem. Compreende? Então, essa é uma dificuldade do método. Ora, a consciência, o ego, ele está mais beligerante, as forças do inconsciente, ora ele está mais harmônico, ora ele está completamente entregue. Em todos esses momentos, o psicanalista acompanha o sujeito. Para, no momento errado ou certo, ou errado o que é certo, ou certo o que é errado, algo se produzir ali naquele encontro. Algum desconforto, algum incômodo, algum passo, alguma travessia. Então, o psicanalista, ele é uma espécie de formiga cabeçuda a picar o coração do sintoma, para que esse sintoma se torne ainda mais infeccioso e promova a cura. Então, eu não consigo pensar. E olha que eu já trabalhei com casos de contenção, casos, por exemplo, que exigem atividades de vida diária, cocô, xixi, limpar, casos que se assemelham muito a um trabalho quase de enfermeiro, com todo o respeito a essa prática. Casos com a psicose, casos com não fala. mas eu confesso que eu, de verdade, olho para cada caso em específico e noto que os casos que costumam ser mais difíceis, os casos mais casca-grossa, digamos assim, eles falam de conflitos mal resolvidos e mal olhados do meu próprio processo. Então, é isso que eu recomendo a você aí do outro lado da tela. Está com um caso muito difícil, a coisa está esbarrando. Não caia na tentação de dizer que o analisando é difícil. Provavelmente, a dificuldade é nossa, é sua aí do outro lado. E aí não tem jeito. Supervisão, análise pessoal e muita paciência para desvendar esses enigmas cifrados das dificuldades. O que é pior que pode acontecer nesses casos é o profissional achar que o problema é do paciente, é do seu analisante. Não é. É rigoroso essa ideia. Na medida que alguém está fazendo análise conosco, nós seremos tocados, contagiados, inflamados por aquele psiquismo. Portanto, a gente precisa se cuidar. Tá bom? Então, pequeno vídeo curtinho. Não acredito na existência de casos mais difíceis. Eu acredito nessa ideia da dificuldade particularizada de cada caso e de fases de processos terapêuticos. Eu vou mais por aí. Gostou? Dê o like, faça comentário. tamo junto e misturado até o próximo vídeo. Vá lá no Instagram. Temos a página Rua do Inconsciente. Eu fiz uma outra página que eu gosto de escrever pequenas crônicas, alguns pensamentos, que é Escritos Mil Sons ou Mil Sons Escritos. Agora me confundi. E tem essas outras plataformas aí pra você que tem alguma simpatia com o que eu falo poder estar mais próximo. Valeu! Até o próximo. Tamo junto! Tchau!